E atenção, vai a conseguir entrar na área, à procura ali o Junior Gila. A problematizmente, se temos apenas uma câmera, vamos ver a fase para o Hermes, com o Junior. Tchau, tchau. E atenção, esta bola é bem trabalhada e colocada aqui para Junior Gil levantar para o lado contrário. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri